Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva. O nosso tema de hoje é como está o coração dele ou dela em relação a você. Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar horário. Quero lembrar vocês também da rifa pessoal, isso mesmo. Estou fazendo uma rifa, é, aonde você vai ter direito a concorrer a uma consulta de 30 minutos via videochamada, tá bom pessoal? É, é isso aí, ó. Então não perca tempo, venha participar da nossa rifa, mais informações no WhatsApp, ok? E lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, é especialidade na área amorosa também. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Quero mandá-lo para todo mundo que tem se inscrito no canal, pessoal do Portugal, pessoal da Alemanha, pessoal da Suécia, Suíça, Inglaterra, pessoal do Japão, muita gente, gente, pessoal de São Paulo, da Bahia, de Minas, gratidão a todos vocês. Bom, o nosso tema é como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Opção 1, pai algum, opção 2, nanamburuquê, para quem já teve uma relação com essa pessoa. Opção 3, pai xangô, opção 4, yansan, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Faça a sua escolha, não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, a opção do nosso querido pai algum, você vai pensar na pessoa, tá? E vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa aqui, tá bom? Canal Enigma do Oriente, canal da coruja. Fala para todo mundo aí, ó, que o canal Enigma está no ar. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Salve meu pai algum. Mentaliza a pessoa aí, tá? E vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Traz energia desse ser humano incrível para cá. Vamos ver, pessoal, como está o coração dessa pessoa em relação a você. Mentaliza aí essa pessoa. E o recado do coração, tá, gente? Recado do universo para você. Recado dos anjos. Vamos ver aqui qual será, quais serão, né? O recado do universo para você. Vamos tirar duas cartinhas. Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dela para cá? Então vamos, para quem escolheu a opção do pai algum, mentaliza aí e vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você. Lembrando que aqui é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá bom? Vamos ver aí. Traz a energia dessa pessoa para cá. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número um do nosso querido pai algum, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Gente, essa pessoa aqui tem muito desejo por você, tá? Tem desejo, tem paixão. Essa pessoa aqui, eu vejo que algum acontecimento inesperado atrapalhou a relação de vocês aí, tá? Mas eu vejo o seguinte. Essa pessoa, hoje, hoje, ela está pensando totalmente diferente de quando ela estava com você. Isso mesmo, estava. Porque aqui tem uma separação, tá? Essa pessoa, aconteceu, como eu falei, um problema inesperado que atrapalhou a vida de vocês aí. Só que essa pessoa está vibrando no coração dela, uma vontade muito forte de saber de você. Ela quer ter notícias suas, tá? Essa pessoa, hoje, passa por momentos difíceis. Eu vejo que é uma pessoa que não conseguiu te esquecer, tá? E vejo ela querendo ter uma oportunidade realmente com você ainda. Essa pessoa, hoje, ela está vibrando com mais honestidade. Ela está no racional. Ela está aprendendo na dor, tá? Mas eu vejo que no coração dela tem paixão ainda por você. Tem uma paixão forte aqui. Eu vejo ela entrando em contato com você, ela mandando mensagem, para tentar te ofertar uma estabilidade. Ela não perdeu a vontade de ter uma reconciliação com você ainda, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo ela futuramente tomando uma atitude. Essa pessoa vai inventar alguma história para poder ter uma oportunidade de conversar com você, tá? Ela, hoje, ela está vibrando no emocional dela, no coração dela, capacidade de resolver qualquer coisa que possa estar atrapalhando a vida de vocês. Por isso que eu vejo ela na lógica, ela vibrando uma lógica de poder conversar com você. Hoje, o que ela mais deseja é ter essa conversa para ver se realmente consegue trazer uma estabilidade, trazer um reviravolta aí para a situação de vocês. É uma pessoa que ela está vibrando uma conversa, gente. Aqui é inevitável falar para você que ela deseja se comunicar para poder conversar, tá? Hoje, ela vibra uma paixão muito grande por você, só que não passa um bom momento, tá? Para alguns casos, essa pessoa está até com uma certa depressão, ela está no tédio e está necessitando mudar a vida dela. Por isso que ela deseja tanto ter uma nova oportunidade com você, tá? Essa pessoa está insatisfeita com o que ela está passando e vejo uma energia muito forte relacionada a você de arrependimento. Essa pessoa aqui deseja mudar totalmente, totalmente a vida dela, tá? E deseja ter, sim, uma nova oportunidade com você. Isso está muito forte no coração dessa pessoa, tá? Vejo aqui essa pessoa, ela está fazendo orações, rezas, está pedindo a espiritualidade, uma ajuda, entendeu? Independente da religião, ou ela está indo à igreja, está indo ao centro de Macumba, está fazendo simpatia, alguma coisa ela está fazendo e está pedindo realmente pela área amorosa dela, porque essa pessoa quer um reviravolta nessa situação aqui. Para muitos, essa pessoa deseja realmente voltar para a sua vida. Isso já está vibrando no coração dessa pessoa, tá bom, gente? É um desejo dela. Ah, Igor, eu não quero. Perfeito. Se você não quer, é um direito seu. Eu estou te falando que está saindo aqui na tiragem, tá bom? Hoje essa pessoa vibra um arrependimento em relação a você, e no coração dela está passando arrependimento, ela tem paixão, tem amor por você, e a vontade de voltar para a sua vida, tá? A vontade de ter uma reconciliação. Só que antes disso ela quer ter uma conversa, né? Ela quer olhar para você e quer conversar com você para poder falar. É como se essa pessoa não tivesse tido a oportunidade de sentar com você com a cabeça fria e conversar. Qual o recado do universo para essa situação? Relacionamento de vidas passadas, vocês se conheceram antes. Essa é a ligação que vocês têm. Seus sentimentos são reais, vale a pena explorar. O universo fala para você o quê aqui? Vocês vão ter a oportunidade de conversar, sim, e essa conexão é porque vocês já tiveram alguma coisa em outras vidas, gente. Por isso que você também não conseguiu apagar essa pessoa da sua memória, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. É uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinou com a sua energia, faça uma consulta somente com a sua vibração. O WhatsApp está aqui, Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de trabalho. Participe da promoção, caso você não queira fazer uma consulta completa, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. E agora temos a promoção da rifa também, tá, pessoal? Mais detalhe no WhatsApp, ok? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem participado, todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho. Gratidão total a vocês. Opção dois é da Nanã Buruque, pessoal. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Quero mandar louco para Mato Grosso do Sul, Maranhão, Recife, Olinda, Pernambuco, pessoal da Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, Maricá, todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente. Pessoal de São Paulo também em peso aqui, né? Santos, São Paulo, Praia Grande, Litoral. Salve Nanã Buruque. Mentaliza aí a pessoa, pessoal. E vamos descobrir agora, na opção dois, como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Canal da Coruja, Enigma do Oriente. Você sabe, aqui é o seu canal. Salve Nanã. Para você que escolheu a opção número dois aqui, vamos ver, pessoal, vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Está curioso, está curiosa, né? Você já deixou seu like? Vai ficar só vendo o vídeo e não vai deixar o like. Esse é o canal Enigma do Oriente, opção dois, para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Salve Nanã. O que se passa no coração dessa pessoa no dia de hoje? O que se passa no coração desse ser humano? Para você que escolheu a opção dois da nossa querida Nanã Buruque, o que se passa no coração dessa pessoa no dia de hoje? Gente, passa uma energia de evolução, passa uma energia, uma vontade de se comunicar com você, passa uma abundância de sentimentos. Essa pessoa hoje, eu vejo que a pessoa, ela está começando a ter a consciência do que ela sentia por você ou do que ela sente por você. Por que eu falo isso? Eu vejo essa pessoa querendo um novo caminho com você. Eu vejo essa pessoa com mais consciência, tá? Eu vejo essa pessoa querendo realmente uma oportunidade com você. Para algumas situações aqui, você, consulente, está fazendo magia para essa pessoa aqui. Magia, simpatia, oração. Você está fazendo alguma coisa para puxar essa pessoa. Deixa no comentário aí, cambada de macumbeira. E está funcionando, porque essa pessoa hoje, o amor está sendo despertado na mente dessa pessoa, no coração. Essa pessoa está pensando em você com muito amor. Por mais que ela seja uma pessoa egocêntrica, essa pessoa hoje está controlando o emocional e tem pensado sim em você com mais amor. E pensa até em te procurar, gente. Pensa até em te mandar uma mensagem. Salve suas macumbeiras. Parabéns aí, macumbeira de plantão aí, tá? Eu vejo aqui uma energia muito forte aqui, tá? Para essa pessoa te mandar uma mensagem que vai trazer uma estabilidade, vai trazer aí uma reconciliação para muitos aqui, tá? A magia, a macumbe, o feitiço, seja lá o que você está fazendo orações, está dando certo. Essa pessoa realmente, hoje no coração dela, está vibrando em você. E vejo ela querendo conversar com você, querendo um sentido novo na vida dela. Quando você pensa nessa pessoa, essa pessoa também pensa em você. Você consegue puxar o pensamento dessa pessoa. E hoje ela está vibrando muito a verdade. E a verdade veio à luz. Essa pessoa está com mais clareza, está pensando em você, essa impossibilidade real, tá? Para poder vir até você. Para algumas situações, pode ser uma pessoa mais velha que você na idade ou na mente. Mas essa pessoa aqui realmente, hoje, está vibrando uma coisa por você totalmente diferente do que ela sentia. E vai ter mensagem dessa pessoa para você, tá? Porque ela não vai se controlar, porque está tendo muito desejo, ela vai se comunicar, vai trazer uma notícia inesperada que vai te deixar muito feliz, tá? Muitas pessoas vão receber um convite dessa pessoa para alguma coisa. Aí aqui fala, para você levar esse convite com leveza, alegria. Não vai fazer a pessoa te procurar, vai tratar mal também, senão não adianta ficar chorando, entendeu? Eu vejo que essa pessoa está triste sem você, está isolada e está tendo já uma energia de remorso. Mas que uma cumba boa que você fez aí, hein? E, e... Essa pessoa está até com remorso e vejo ela com muita saudade de você, tá bom? Essa pessoa aqui, gente, no coração dela hoje, passa uma energia de conversa, uma energia de amor, uma energia de esperança, movida por uma magia, feitiço ou oração que você fez, hein? Fala mesmo, fala mesmo, minhas macumbeiras de plantão, minhas curujetes, se não vem no amor, vem no tambor, né? Canal Enigma do Oriente, o recado dos anjos para você, relacionamento de vidas passadas, vocês se conheceram antes, não estou falando? Dê uma chance a seu relacionamento, trabalho da sua parceria. Então aqui é assim, pessoal, veja bem, as cartas falam e eu leio, porque eu estou aqui para isso. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548, ok? Participe das promoções, promoção de videochamada, promoção, resposta pelo WhatsApp, cinco perguntinhas aí, valor simbólico, e tem a promoção da rifa também. Fazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, ok? Quero mandar alô para o pessoal da África do Sul, República do Congo, quero mandar alô para o pessoal do Peru, pessoal de Venezuela, Holanda. muito obrigado por vocês estarem participando do nosso canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome aí para que eu fale a sua cidade, o seu país, o seu estado, tá bom? Vamos para a opção número 3, o nosso querido Pai Xangô. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir o que passa no coração dessa pessoa em relação a você. Eita, que coisa gostosa, hein? O que será que passa no coração dessa pessoa? A minha opção é a 4, é isso. Mentaliza a pessoa, traz a energia dela, e vamos ver o que se passa no coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Lembrando que a opção 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos ver, vamos ver, atenção, tá curiosa, tá curioso, né? Tá quietinho aí, tá observando. Vamos lá. Mentaliza aí, vamos descobrir o que se passa no coração dessa pessoa em relação a você. Já deixou seu like? Quem não deixar like vai ficar solteiro, hein? Ai, meu Deus, é brincadeira, pessoal. Quem não der like vai ficar solteiro até o final do ano. Opção 3, opção do nosso querido país Xangô. O que se passa no coração dessa pessoa que você pensou em relação a você no dia de hoje? Ai, ai. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Aqui, gente, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que está conhecendo. O que se passa no coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe que vai ter que fazer uma escolha, vai ter que escolher uma direção, tá? Isso gera uma certa dúvida nessa pessoa. Mas é uma pessoa que eu vejo que, sim, ela pensa demais em você, e essa pessoa, ela vai escolher uma direção porque ela tem medo de te perder. Já está muito apegada ou apegada a você, tá? É uma pessoa que eu vejo que é muito desconfiada ou desconfiado, entendeu? Mas ela tem muito apego. Essa desconfiança é porque essa pessoa não queria se envolver com ninguém, mas você chegou de uma maneira que está sendo inevitável. Essa pessoa, do nada, está pensando em você e quando ela pensa em você, ela sente uma saudade gostosa, ela sente uma conexão, ela sente uma vontade de renovar a vida dela porque você traz uma energia de um amor realizado, tá? E eu vejo essa pessoa já começando a sentir um sentimento forte por você. E esse sentimento que ela está sentindo por você já faz ela hoje ficar planejando coisas, tá? E hoje ela está com mais compreensão das coisas, está com a ideia mais clara, é uma pessoa que ela já está com o julgamento mais equilibrado, ela está aprendendo realmente coisas com você que ela vai levar pra vida toda. E isso eu posso te garantir que na linha de coração essa pessoa já deseja te ofertar amor, ela já deseja deixar esse sentimento fluir, ela já pensa em te falar isso, só que ela tem medo, então ela segura a onda, mas é inevitável. Ela estava tentando entender o que ela está sentindo, por quê? O que ela está sentindo por você é tão forte que só em pensar em você ela já fica feliz. Então automaticamente essa pessoa aqui entende que você é a oportunidade que ela tanto queria. Você veio com uma total cumplicidade com essa pessoa, essa pessoa e você tem uma conexão de outras vidas. Quando você pensa, ela pensa, quando você quer, ela adora a surpresa que você faz, ela gosta do seu jeito e com isso você está conquistando essa pessoa, com seu jeitinho de dar atenção, com seu jeitinho de demonstrar respeito, você é uma pessoa completa pra essa pessoa, essa pessoa já tem uma paixão por você. e sem falar do apoio que você deu pra essa pessoa quando mais ela precisou. Você chegou, ela estava triste, sem direção, automaticamente você assumiu a responsabilidade, abraçou a causa e está aí ao lado dessa pessoa sendo realmente o ponto de equilíbrio, o ponto de apoio dela. Essa pessoa na linha do coração, ela te ama, tá? Ela te ama, ela vai deixar esse sentimento falar mais alto, entendeu? E logo, logo ela vai falar com você. recado pra você da espiritualidade. Decida claramente o que você quer pra que chegue até você. Se você quer essa pessoa, decida. E aqui fala relacionamento de outras vidas, como eu estou falando pra vocês. Os oráculos, o baralho, ele demonstra realmente tudo, tudo, gente. É muito louco isso. É uma coisa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho por ter sido escolhido pela espiritualidade, tá? É muito gratificante. se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta. Nosso WhatsApp é 2199-703-7548. Tá bom? Tem gente aí que não gosta que eu faça o comercial, que eu fale. Se você é dessa pessoa que não gosta, lamento, você pode sair do canal que eu vou falar sempre. Até porque eu estou fazendo uma caridade aqui, tá? E eu vou divulgar sim o meu canal, que através do meu canal, através do meu WhatsApp, eu ajudo muitas pessoas, tá bom? Fica a dica. Esse é o canal em Língua do Oriente. Minha mãe, Ansan, opção 4, eu escolhi. Estou muito animado agora para a opção número 4. Vamos ver o que se passa no coração daquela pessoa que você trouxe para a mesa. Lembrando que é uma pessoa que você nunca teve nada, tá, pessoal? Nunca tiveram relacionamento. É uma amizade antiga, uma amizade nova. Uma pessoa que não se mexe, uma tartaruga, uma tartaruga do Seasa. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente, opção 4, da nossa querida mãe, Ansan. Vamos ver. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. vamos ver o que se passa, como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Eu desejo, sinceramente, que a Ansan traga o vento de mudança na vida de cada pessoa nesse momento, que abra as portas de emprego, as portas do caminho amoroso, que traga a saúde que tantos precisamos num momento desse, né? Eu confio muito na Ansan e sei que a Ansan é capaz. Se você confia na Ansan, faça o seu pedido agora. Mentaliza com fé que a Ansan vai te dar o que você precisa. Alguém precisa ouvir esse recado que eu estou dando aqui agora, tá bom? Não se desanime. Você é capaz de tudo, basta você querer, tá bom? Salve minha mãe, Ansan. Epa, reoiá. Vamos lá, voltando aqui para o jogo, para a opção número 4, pessoal. Opção número 4 da nossa querida mãe Ansan. Vamos ver aqui. Mentaliza aí, por favor, opção número 4. O que essa pessoa do número 4, o que se passa no coração da pessoa número 4 aqui por você? Bom, essa pessoa do número 4, quando ela pensa em você, ela realmente, ela vibra uma energia de carência. Essa pessoa deseja realmente ter você na vida dela. Só que no momento ela está estagnada, tá? No momento ela está dando tempo para ela. Por quê? Veja que essa pessoa aqui vai ter que tomar uma decisão, vai ter que fazer uma escolha, tá? Só que ela já está muito, essa pessoa já está muito envolvida com você, entendeu? A escolha tende a ser por você. A escolha não é necessariamente entre você e uma outra pessoa, pode ser você e um trabalho, você e uma outra situação. Encaixe ao seu perfil. Mas eu vejo ela escolhendo você porque já tem sentimentos, tá? E ela vai se permitir viver esse relacionamento com você. Vejo que ela vai se entregar porque ela tem muito amor para dar, essa pessoa. E vejo ela realmente querendo ter um início com você. Mesmo com tanta dificuldade de tomar uma decisão, vejo ela querendo uma nova etapa na vida dela e essa nova etapa está muito forte em você presente na mente dela, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa entende que o momento é favorável para ficar de bem com você, de bem com você mesmo. Tipo assim, ela está buscando o eu dela, entendeu, gente? Ela vai se equilibrar, ela está no momento de se equilibrar para poder fazer escolhas. E eu vejo ela se equilibrando, escolhendo por você e você sendo feliz com essa pessoa. Porque essa pessoa já te admira muito. Para algumas pessoas, essa pessoa tem compromisso sim. E ela vai ter que escolher entre você essa pessoa que ela está. E vejo ela tomando a decisão dela e escolhendo você para ter um relacionamento seguro. Porque ela entende que você é uma pessoa que pode dar o caminho que ela tanto merece. Mesmo outras pessoas atrapalhando, se metendo, mas essa pessoa vai optar por você. para quem entende que essa pessoa não tem um relacionamento, essa pessoa aqui tem que fazer uma escolha de uma outra situação para falar com você. Mas para muitos aqui se trata mesmo de uma outra pessoa. Eu vejo aqui você tendo sucesso com essa pessoa, tá? Na linha de coração ela sabe que você pode dar o amor que ela tanto quer. E vejo realmente terceiras pessoas tentando atrapalhar o momento de vocês aí. mas essa pessoa vai fazer a escolha dela e você é a escolha porque essa pessoa ela já é muito apegada a você, tá? E eu vejo logo vocês tendo prazer e eu vejo realmente essa pessoa pensando em você com muita força, com muita convicção, tá gente? Com muito pesão. Essa pessoa tem uma atração física por você e eu vejo energia muito favorável para uma conquista amorosa entre você e essa pessoa. Essa pessoa vai se permitir vivenciar alguma coisa com você. E isso aí vai fazer a total diferença na vida dessa pessoa. Essa pessoa que tem uma crença limitante aonde você está na vida dela para tirar essa crença limitante dela e dar um novo caminho para ela, tá? Tá muito forte isso. O que o universo quer dizer para você que está vendo esse vídeo? Para recapturar o romance deixe seu espírito jovem e divertido brilhar novamente. É como se essa pessoa você que está vendo o vídeo tivesse que levar a vida com mais leveza com mais alegria. E aqui fala amor verdadeiro esse romance pode ser o romance da sua vida. Muito forte essa tiragem aqui da opção número 4. Parabéns para você que fez a sua escolha pela opção número 4. Esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva gratidão a vocês por mais essa tiragem tá bom pessoal? um beijo se gostou deixe o seu like ative o sininho e se inscreva no canal. e se inscreva no canal. E aí e se inscreva no canal.